Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paula aqui da NuneTec mais uma vez E estamos aqui com mais um vídeo Para poder ajudar vocês a solucionar O defeito dos seus equipamentos Ou da dica de manutenção E conservação Então desde já, vamos fazer uma troca Deixe o seu like da confiança Deixe o seu comentário Compartilhe esse vídeo com seus amigos E não se esqueça de se inscrever Em nosso canal Nosso canal praticamente é um curso gratuito Olha só, muitos conteúdos ali Que nós fazemos que já ajudou Centenas e centenas de técnicos Não só técnicos, mas também como Dentista, pessoal Salão de cabeleireiro Então, deixe essa moral Para o nosso canal, tá certo? Hoje eu vim falar de uma autoclave Da Cristófoli Acende os LEDs, mas não aciona o ciclo Vou explicar para vocês também Outra coisa Você coloca para acionar o ciclo Dá dois bips E também não aciona o ciclo Vou também mostrar para vocês o porquê Uma dica sensacional Para que você venha aí Colocar em prática E já não ter mais esse tipo de problema Mas antes de dar continuidade Vim falar aqui de uma oportunidade Incrível que você pode sim Adquirir Qual que é essa oportunidade? É de você adquirir o nosso curso De imersão e manutenção em autoclaves Através do nosso curso Você vai ser um técnico Referência aí na sua cidade Como assim, Paulo? Então, nós criamos muitos conteúdos Completos Para que você realmente Venha se tornar esse técnico hábito Como fazer uma manutenção preventiva Corretiva Análise na placa Então, nós vamos dar noções também ali De como você Mexer com o multímetro Noções de eletrônica básica Você vai sim poder emitir um laudo técnico Mesmo não tendo curso de eletrônica Tá certo? Então, não perca essa oportunidade Tem alguma dúvida? Entre em contato conosco Que o link Está na descrição do vídeo Tem também o nosso site Também do nosso curso de imersão Vai ser direcionado direto Para a página da Hotmart Um site muito confiável Eu tenho certeza Que você vai fazer Dessa nossa profissão Da nossa profissão A sua também Tá certo? E com certeza Você vai conquistar A sua liberdade financeira Então, não perca essa oportunidade Tá certo? Pessoal, vou mostrar para você aqui A autoclave Está aqui do meu lado Quando ela acende todos os LEDs E também não aciona Tá? Então, fica ligado aí Não saia do vídeo E já compartilha esse vídeo Com seus amigos aí Tá certo? Ó, pessoal Aqui parece que está ligado os LEDs Mas não está Porque aqui está muito bem iluminado Mesmo se eu desligar aqui A iluminação aqui do suporte Deixa eu ver se melhora Melhora um pouco É... Mas vamos deixar então desligado Para poder mostrar para vocês Tá? Eu vou ligar aqui a autoclave Ó Liguei a autoclave Acendeu esse LED E acendeu 130 Vamos fazer de novo Para você entender? Ó Desliguei ela Tá? Agora eu vou ligar novamente Vou te mostrar Porque assim Eu liguei aqui na energia 220 Tá? Na tensão 220 Ó Liguei Primeiro Primeiro Segundo LED E 130 Significa que eu liguei no 220 Se eu faço isso no 110 Olha só os LEDs Que vão acionar Tá? Ó Coloquei no 110 Segundo LED 0,5 de pressão 111 graus E 129 Significa que agora eu liguei no 110 É uma autoclave bivolt Que ela também Ela reconhece automaticamente E no painel Você que não sabe disso Ela mostra Então E quando você liga ela É normal que os LEDs Ficam Em ascensão aqui Tá? Ela desliga o painel E vai acendendo os LEDs É Pra poder mostrar Que o painel Ele tá ligado E tá esperando O seu comando Ó A autoclave tá fechada Tá? A autoclave tá fechada Já tinha colocado material Vamos dizer assim Coloquei a água também E vou dar início Na autoclave Viu? Acendeu Esses LEDs E também acendeu Esses LEDs aqui Ó De novo E por que que acontece isso? É um defeito na autoclave? É um defeito É Em algum sensor? Não Pessoal Ela tá esperando Que você Abra a porta Porque é um sistema De segurança da Cristófoli Então você vem Ó Abriu a porta E fechou a porta Ó Agora vai iniciar um ciclo Ó Viu? Ó O LED que tá aceso De aquecendo Se eu Abro a porta Olha só o LED Que vai apresentar LED de cancela aceso Ó Ó LED de cancela aceso E esse primeiro E esse primeiro LED Aceso Significa dizer que A autoclave foi cancelado o ciclo É Pelo usuário No caso eu que cancelei aqui o ciclo Ó Então o que que eu vou fazer Eu vou apertar aqui de novo Então sempre que você Ligar a sua autoclave Primeiramente Coloca água Dentro da autoclave Coloca os seus materiais Depois você liga A autoclave Se não tiver ligada Só depois que você vem E fecha a porta E aí você vem E aperta a início Tá vendo que acendeu o LED Tá Essa é uma das dicas Que eu te dou Outra coisa é o seguinte A autoclave tá quente Tá A autoclave tá quente E você tentou iniciar Um outro ciclo O que que vai acontecer No painel aqui Ela vai dar dois bips E não vai deixar Iniciar o ciclo Por quê? Porque ela reconhece Que a temperatura Tá acima de 60 graus Então você tem que esperar A autoclave esfriar Pra depois Você começar A iniciar um ciclo Como é que eu faço Pra acelerar esse processo Pra que realmente Venha esfriar Mais rápido Como é que eu faço? Deixa a porta bem aberta Deixa a porta bem aberta Tá Que automaticamente Ela vai esfriar Com uma velocidade maior Tem pessoas que jogam ali Um ventilador Um secador de cabelo E tal São artifícios Que você pode usar Mas o bom é Fazer com que ela esfrie De uma maneira natural Para que não venha Forçar o sensor De temperatura Muito menos O sensor também Da resistência Então Siga essa nossa dica Porque Quando apresenta Esse problema aqui Deixa eu fechar A autoclave novamente Vou desligar A autoclave Desliguei Painel desligado Eu vou ligar aqui novamente Liguei 110 Que acendeu o segundo LED E 129 graus ali E se eu colocar Início É que agora Ela estava aberta Cancelado Então é isso pessoal Se você curtiu Essa nossa dica Não deixa de se inscrever No nosso canal Deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E querendo participar Do nosso curso Ele já está pronto E é só você adquirir E fazer dessa nossa arte A sua profissão Espero que todos Tenham entendido Surgiu alguma dúvida Entre em contato Comigo aqui Tá certo? Um forte abraço Fiquem com Deus E nunca se esqueça Do Papai do Céu Tchau, tchau